Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Minuto Claro Geek, sua doce técnica de conhecimento. Eu sou o João Paulo Moraes, sou geek aqui de Recife e nesse vídeo vamos falar sobre o Claro Sync no Samsung Galaxy Watch. O Claro Sync permite utilizar recursos do seu celular em um smartwatch de forma independente. Assim, você pode se deslocar sem o smartphone e ainda continuar conectado à rede celular da Claro. Com ele, você pode utilizar seu pacote de dados, fazer e receber chamadas e enviar mensagens por meio do smartwatch. E como é que eu faço isso, Paulo? Bem, acompanhe comigo esse passo a passo que é bem simples. A ativação funciona da seguinte forma. O cliente precisa dirigir-se a uma de nossas lojas da Claro para adquirir o e-chip. Certifique-se que seu smartphone esteja conectado à internet e siga essas orientações. Primeiro, você deve acessar o aplicativo Galaxy Wearable. Segundo, você vai clicar em redes móveis e aparecerá a mensagem de verificação do serviço. Terceiro, clique na opção usar o código. A câmera do seu smartphone será aberta para a leitura do e-chip Claro para realizar o download do e-SIM. E quarto, é só clicar em conectar e pronto! O serviço, claro sim, que já está pronto para ser usado. Não é legal? Ei, quer saber mais? Esse e outros serviços você encontra em nossas lojas com os melhores preços do mercado. Entre em contato com a gente, acesse o link que aparece aqui na sua tela. Você será direcionado ao nosso site para encontrar a loja mais próxima de você. Ah, nesse mesmo endereço, também é possível falar com um de nossos consultores através do WhatsApp. E aí, gostaram da dica? Até o próximo Minuto Claro Geek!